Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Gente, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1794, 95 de hoje. Quarta-feira, 23 de novembro de 2011, vamos às manchetes. Na sessão de ataque, Fred, espécie de bola cheia no flusão. Tabelas mostram os cálculos até o teto. Aposentado tem risco de perder R$ 2.500 em 2012. Desespero e morte em Operação na Maré. Você vai saber a respeito do comerciante Alteijul Littre que foi morto com um tiro durante ação a polícia de um parque união em processo. Na página 51 de Udia, Caio diz que é melhor ser pegador do que veado ou gay. Nem mandava roubar mortos em Niterói e na Barra. Estas e outras notícias de Capitão de Udia você vai saber, junto com algumas notícias do site do Fuxico e com uma notícia do site do teto. O Jornal André Moinho começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, vamos lá. O Jornal André Moinho já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O que o Seno respondeu quando o Cosseno bateu na porta do banheiro? Não sabe? Tangente! As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal Justiça de Notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Tabelas mostram os cálculos até o teto. Aposentado tem risco de perder R$ 2.500,00 em 2012. O governo anuncia 6,3% de reajuste, mas os aposentados exigem 12%. Emenda ao orçamento protocolado da ontem prevê o índice maior. Na página 26 do dia, veja quantas as perdas. Na página 14, na seção Rio de Janeiro, lei da ficha limpa é aprovada na Alerj para cargos de alto escalão. Nas páginas 34 e 35, na seção Ataque, Vascão de Juninho pega hoje Laú pela semifinal da Copa Sul-Americana. Laú, para quem não sabe, é Universidade de Chile. Ah, antes da próxima notícia, hoje tem seu número 4 na condição fitness e saúde do seu jornal dia. Ok? É a respeito de pilates. Pilates é um tipo de exercício de ginástica. Na página 39, na seção Ataque, Fred está de bola cheia no cruzão. Em fase iluminada, artilheiro pode ter a companhia em 2012 de Wagner, ex-cruzeiro. Desespero e morte em operação na maré. O comerciante Altair de Oliveira foi morto com um tiro durante a ação da Polícia Civil no Parque União em Bom Sucesso. Em instantes antes da tragédia, a vítima havia se despedido da mulher, Cleisiane, em ponto de ônibus. Tchau, vida! Ela e a filha Keiane, de 11 anos, ficaram inconsoláveis. Armas de agentes que estavam na comunidade serão periciadas. Detalhes nas páginas 16 e 17 do dia. Nas páginas 10 e 11, na seção Rio de Janeiro, passageiro do metrô que comprou o bilhete desviado, será indiciado. Na página 23, na seção Economia, mancha de óleo. Pode chegar às praias do Rio, diz secretário. Na página 33, na seção Saúde, hospital fica com as macas da ambulância e paciente vai ao banco. Na página 30, na seção Economia, apontador perde na justiça vínculo de emprego com o bicheiro. Nas páginas 4 e 5, nem mandava roubar motos em Iteroy e na Barra. Veículos eram usados em assaltos, homicídios e no transporte de drogas entre favelas. Na página 51, Caio diz que é melhor ser pegador do que veado, quer dizer, do que gay. A torre de fim de estampa falou sobre a fama que tem. Não é minha ideia ser fofinho para sempre. E agora, as notícias do site ProtejaSofins.org Aliás, eu vi ontem o Aliga, na Band, falando do Ministério Crescendo em Graça. Veio muito boa matéria, viu? Muito boa matéria. Apresentada pelo repórter Taíde, com a participação do... Aliás, cujo entrevistado é o colaborador Vandir de César, né? E outros colaboradores do Ministério Crescendo em Graça, viu? Valeu mesmo, gostei da reportagem. Valeu. Parabéns pela reportagem feita no Ministério Crescendo em Graça, em São Paulo. Gostei mesmo, viu? Parabéns. Recebam sem limite o melhor dia, a melhor noite, enfim. O melhor tudo da vida de vocês, abençoados. Assim é. Valeu, meus irmãos do Ministério Crescendo em Graça, de São Paulo. Por terem participado do Aliga. É verdade. Agora sim, a notícia do ProtejaSofins.org Igreja Católica em Porto Rico não paga serviço... Ah, a Band é... Aliás, a Liga é pela Band, tá, gente? Muito bem. Não falou só do Crescendo em Graça, falou de outras religiões. Falou da Autrevisão, da Igreja Católica, da Igreja Céu de Maria, aquela de Santo Daime, né? E das religiões afro-brasileiras. Ou de uma delas, né? Vamos lá? Agora sim, a notícia do ProtejaSofins.org. Igreja Católica em Porto Rico não paga serviço de luz por permissão judicial. Porto Rico. A Coria Católica tem privilégios no consumo da energia elétrica. Não paga o que deve. Os padres católicos são zados, zados, hein? Não desempenham nenhum trabalho útil para a sociedade. Pelo contrário, vivem à custa dos outros e se aproveitam quando podem. E mesmo capturando milhares de milhões de dólares, os cópitos do Vaticano transbordando de dinheiro roubado, nem sequer pagam o que consomem de energia elétrica e fazem acordo com os governos para lhes conceder privilégios. Tal é o caso em Porto Rico, segundo se lê em elnuevodia.com, já que o Comitê da Câmara sobre o Desenvolvimento Econômico está investigando a atribuição e os efeitos dos privilégios pela Autoridade de Energia Elétrica, a EE, a várias igrejas, entre elas a Católica. A investigação está encaminhada a decidir se manter, modificam ou revogam os privilégios que somam aproximadamente 400 milhões de dólares anuais e, assim, reduzir os custos de energia aos consumidores. Lamentavelmente, Rousse Lopes, presidente do Comitê, já deu sintomas de que a fornicação das autoridades concreto católicas Seguirada, aqui disse, qual governo vai querer lutar com as igrejas e tirar ou reduzir os privilégios que tem? Eu, por minha parte, contestaria ao Sr. Lopes, um governo com calças. Os princípios e valores não são negociáveis. Necessitam-se de um governo laico que não se deixe manipular pela grande rameira. Por isso, o Dr. José Luiz de Jesus Miranda, Jesus Cristo Homem, já confrontou os governos mundiais para que, se quiserem sair da crise econômica que existe, comecem a cobrar impostos a todas as igrejas. A sociedade de Porto Rico deve exigir que todas as igrejas paguem seu consumo de energia elétrica De energia elétrica, com as mesmas tarifas que um cidadão independente. Que se acabem os privilégios e créditos às organizações religiosas sem importar a denominação. Que se apliquem os direitos constitucionais de igualdade. Que se acabem os privilégios para as batidas. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Bom, me parece que a matéria realizada na igreja, ou melhor, no Centro Educativo Crescendo em Grácia, me parece que foi lá no Brás, lá em São Paulo. Apesar de ter colocado o São Bernardo do Campo, mas me parece que foi no Brás, em São Paulo. Não me lembro se foi exatamente no Brás ou se foi em outro lugar. Bom, só que lá em São Paulo. Bom, agora as notícias do site Ovo Chico. Katy Perry diz a amigos que seu casamento está em crise. Mas em público, a cantora e seu marido, Russell Brand, parecem ainda estar em lua de mel. Katy Perry e Russell Brand vêm demonstrando em público que tudo está bem entre eles. E Katy disse em entrevista a um talk show na semana passada que o casal está planejando começar uma família. Mas aos amigos, a popstar diz que o casamento enfrenta essa primeira crise. Perry parece ter confiado suas inquietações ao músico Thor Nissan, que faz parte da turnê da cantora California Dreams. Thor tem sido um ombro amigo para Katy, disse uma fonte ao Daily Mail. Eles se dão tão bem que a namora dele anda com ciúmes e resolveu acompanhar a turnê. Já Russell tirou sua aliança quando anunciou seus planos de apresentar um stand-up comedy em universidades americanas e fez piada sobre as irmandades, sociedades só de garotas, comuns nas instituições de ensino superior nos Estados Unidos. Não sei o que são as irmandades, exceto que se tratam de uma espécie de clube de sexo para mulheres. Vou aprender em primeira mão tudo sobre as irmandades. Katy e Russell se casaram em outubro de 2010, depois de um ano de namoro. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Após ser expulsa de padaria, Tammy Gretchen faz B.O. na delegacia. A filha de Gretchen vai processar uma padaria por discriminação. A filha mais velha de Gretchen não gostou do tratamento que recebeu em uma padaria em São Paulo. Segundo o Jornal Diário de São Paulo, Tammy Gretchen vai processar o estabelecimento no bairro Aclimação, onde ela mora em São Paulo, por discriminação. Segundo a Lega, ela teria sido expulsa da padaria por estar trocando carícias com a namorada. A publicação, Tammy, que é assumidamente homossexual, contou que um funcionário se acostumou delas e mandou que as duas parassem. Ela ainda pediu para falar com um gerente, que disse que a regra da padaria é não aceitar pessoas desse tipo fazendo esse tipo de doença. Tammy afirmou também que o proprietário da panificadora a expulsou. Tammy fez um boletim de ocorrência na delegacia do bairro e descreve o processo por danos morais. Como pessoa pública tem mais do que a obrigação de fazer algo, disse ela ao Jornal. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Moinha, edição 1795, de hoje. Terça-feira, quarta-feira, 23 de novembro de 2011. Fica um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se contou aí. Um dia da tua vida, pessoal, pessoal. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.